Fondé, na sua opinião, qual o principal objetivo do Bolsonaro nessa busca por uma aliança com o isolado presidente russo, Vladimir Putin? Qual é o jogo? É assim, primeiro o Bolsonaro, ele estava muito alinhado com o Trump, né? E o Trump perdeu as eleições, apesar que o Biden está começando a estremecer com a vitória do republicano na Virgínia, né? Então é uma coisa, um problema para o Biden. Eu acho que o Bolsonaro, como bem disse o Pojo, não tem... A diplomacia dele é errática, é pouco pragmática. Há, sem dúvida nenhuma, como foi apontada na matéria, digamos, uma convergência em termos de costumes, né? Uma convergência no sentido de recusar, digamos assim, formas que não heteronormativas de casamento, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente sabe que na Rússia é uma questão importante para o Putin, para aqueles que ele representa. E o Bolsonaro, então, ele se encosta na Rússia, assim como se fosse um alinhamento cultural com a posição da Rússia. O que é uma bobagem, porque o Putin procura estabelecer uma situação geopolítica que seja mais multilateral, multipolar, não multilateral, multipolar, para diminuir o poder dos Estados Unidos, que se alinham um pouco à China. Então, o Putin tem uma estratégia, que é uma estratégia de fazer frente a tudo que representa os Estados Unidos. Isso é claro. O Putin fala que a maior tragédia do século XX foi o final da União Soviética. Agora, o Bolsonaro, me parece que não tem nenhuma. Ele está procurando algum lugar, um lugar famoso, importante, para dizer que é amigo dele. Gessner, na sua opinião, qual seria o impacto de uma aliança entre esses dois ultraconservadores, na política internacional e também na economia mundial? Não faz sentido para o Brasil, porque a Rússia não é um cliente fundamental do Brasil. Se a gente pegar as exportações brasileiras de janeiro a setembro, está em 39º lugar como cliente. Quer dizer, é claro que a gente tem que tratar bem todos os clientes. Só que não é um mercado fundamental para o Brasil. Nós importamos coisas importantes, adubos, insumos importantes para o nosso agronegócio, mas não é um grande parceiro, nem se compara à China, por exemplo, ou à própria União Europeia ou aos Estados Unidos. O Brasil, como economia, é uma economia diversificada e o comércio brasileiro, há mais de século, é um comércio diversificado geograficamente. Então, interessa ao Brasil o multilateralismo. Interessa ao Brasil também a cooperação internacional. Nós precisamos recursos para vários objetivos ambientais que estão sendo discutidos na COP26. Nós precisamos da cooperação internacional por uma série de razões, por ser um país de renda média, que não tem o poderio da Rússia ou dos Estados Unidos ou da China. Então, do ponto de vista político não é o modelo, do ponto de vista econômico não interessa e, obviamente, é um país a ser respeitado, evidentemente, mas é realmente uma estratégia errática e errada.